No vídeo de hoje vamos falar da crise de 1294 e os motivos pelos quais se chegou a crise, então bora para o vídeo. No final do século XIII, o Estado era o grande controlador da economia, tendo os reis considerados senhores feudais, mesmo que dentro dos próprios feudos eles não tinham tanto poder assim. Na Europa, a prática de emprestar dinheiro em um sistema bancário já existia, mesmo que o sistema bancário ainda estava no início. Mas a prática de emprestar dinheiro já era amplamente conhecida desde muito tempo e funcionava muito parecido com o que é hoje. Isso é, empresta-se o dinheiro com a promessa de devolução desse dinheiro acrescido a uma taxa de juros e que essa taxa de juros varia conforme a condição de pagamento do automador. Então quanto mais arriscado, maior a taxa de juros cobrada. Na Inglaterra, o rei Eduardo I. Abrindo um espaço aqui, Eduardo I, que nasceu em 17 de junho de 1239, também chamado como Eduardo Pernas Longas e Martelo dos Escoceses, ele foi o rei da Inglaterra de 1272 até a sua morte. É o primeiro filho de Henrique III e Eduardo se envolveu desde muito cedo em intrigas políticas do reinado do pai, que incluíram até uma rebelião dos barões ingleses. Ele passou grande parte do seu reinado reformando a administração real e o direito comum. Depois de suprimir uma grande rebelião em Gales, entre 1276 e 1277, Eduardo respondeu a uma segunda revolta com uma grande guerra de conquista. Ele subjugou Gales à Inglaterra, construiu vários castelos e cidades no campo e os povoou com os ingleses. Em seguida, Eduardo direcionou seus esforços contra a Escócia, que acabou resultando na vitória dos escoceses. Suas extensas campanhas militares forçaram um grande aumento dos impostos na década de 1290, até que, já tendo uma idade avançada, morreu em 1307, deixando para seu filho, Eduardo II, uma guerra contra a Escócia e muitos problemas financeiros e políticos. Ele fixou uma parceria com os Richards, que nada mais são do que os mercadores italianos da época, que eram especialistas na concessão de crédito. Os Richards firmaram uma conexão entre Eduardo I, rei da Inglaterra, e os burgueses flamengos, que hoje são aqueles que habitam o país da Bélgica. E os burgueses flamengos, por um longo período, financiaram a máquina inglesa, na expansão do exército real inglês e para a construção de castelos que Eduardo I almejava. Apesar de caros os empréstimos, o rei Eduardo I honrava os pagamentos. Mesmo quando não tinha condições de honrar esse pagamento, ele usava a lã como um material de garantia para seus empréstimos. A lã, na época, era muito requisitada e tinha um preço muito alto. Então, funcionava como uma espécie de contrato futuro, parecido com o que nós conhecemos hoje. É um lote, é um preço para um vencimento. Então, negociava-se esses contratos futuros de lã, caso o rei não conseguisse pagar os seus empréstimos. Apesar de caro, ele conseguia se financiar pagando esses empréstimos, mas em algumas oportunidades onde faltava o capital para ele, ele usava-se desses contratos futuros para honrar as suas dívidas. Com a boa fama de Eduardo, mais e mais financiadores se interessavam em financiar a máquina inglesa, que acabou criando uma bolha de crédito em toda a Europa, que, em 1290, gerou um pequeno susto para a Europa toda, pois Eduardo I decidiu expulsar os judeus do território inglês. Mas o mercado enxergou aquilo apenas como uma perseguição étnica, e não relacionado à questão econômica do país, e que, de fato, para a época, era. Em 1294, no ápice da crise, estoura a bolha de crédito que se tinha estabelecido na Inglaterra, e começam a surgir os seus efeitos. No mesmo ano, 1294, foi eleito o Papa Celestino V. O Papa Celestino V nasceu em 19 de maio de 1296, e ele era chefe da Igreja Católica e governante dos estados pontíficos por cinco meses, de 5 de julho a 13 de dezembro de 1294, quando ele renunciou. Ele também foi um monge e eremita que fundou a Ordem dos Celestinos como um ramo da Ordem Beredi, que basicamente condenou a farra de empréstimos que acontecia na Inglaterra, exigindo que fossem reduzidos drasticamente a taxas de juros, que, para aquela época, o Papa tinha tal poder de exigência, mesmo que tal atitude não refletisse a economia real. Com aquelas taxas de juros altas, representando a economia real, e uma redução brusca, sem ser efeito da economia real, começou-se a criar uma recessão dentro da Inglaterra, que acabou resultando no fim do financiamento à coroa inglesa, uma vez que agora as taxas de juros já não eram tão interessantes assim, para piorar. A França, nesse mesmo período, decide aumentar os seus impostos, que, conciliado a redução das taxas de juros, os financiadores franceses também pararam de financiar a coroa inglesa, causando ainda mais recessão para o rei. Como resultado, gerou uma grande escassez de crédito. E o rei Eduardo I, junto aos Richards, fez uma cobrança para os Richards que eles conseguissem mais crédito para ele, pois ele precisava. Mas os Richards, não dando uma resposta para o rei, pois não conseguiram esse crédito, o rei decide, então, cometer um dos seus piores atos, se é que podemos dizer assim, para a sua boa fama que ele tinha naquele momento. Ele decide confiscar as propriedades dos Richards dentro da Inglaterra, que acabou resultando na falência de muitos deles, e que isso devastou a confiança que se tinha no mercado de crédito. E, a partir daquele momento, os financiadores para os reis e para os governos começaram a exigir garantias ainda mais firmes, depois de tal atitude de Eduardo I, que acabou resultando numa dificuldade gigantesca para se conseguir crédito por parte dos reis, mas que, ao longo do tempo, foi normalizando em toda a Europa. E essa foi a crise de 1294. Se você gostou, deixe o seu curtir, deixe o seu comentário com a sua opinião, e se inscreva nesse canal, ative o sininho de notificações, para que assim você possa ser notificado dos vídeos futuros que estarão por vir. Beleza? Aguardo vocês num próximo encontro. Um abraço!